O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu concordo A competição entre vocês Quem foi a competição? Eu não vou jogar ah o que é isso que eu estou fazendo? o que é isso que eu estou fazendo? eu estou fazendo uma super hero? oh oh insta que eu antes era o torno-meu dois dias na chat e o que você vê isso é bom sim porquê nós somos poderes Pau acares E ai e ai Eu sei eu sei que Eu sei que eu sei que eu estou indo Eu sei que a stream está aqui e a pessoa não vem A gente não vê que você vai Eu sei que você faz muito trabalho Eu sei que você faz muito Eu sei que você está muito Eu sei que você está muito Eu sei que eu estou indo E aí 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 Eu pensei que eu vou ouvir o metronome mas eu vou ouvir o metronome Mas, Eu quis ver mas a gente pra não ler Metronome!! Eu sei que... guyoks a lady agora você Has estado diferente de boa então eu sei que isso aí O que eles fizeram? E o que eles fizeram? O que eles fizeram a color? I will go and go Por que eles fizeram? O que vocês fizeram a color? Quando fizeram a color? O que eles fizeram as todos os sores? Dark Dark Strike O que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Milagras Olha parte de fã, qual é como essa? Se a preparar, trece K, não quer que eu recasse nie�ım Eu estou jogando por isso porque nós somos pre-board exames Nós não temos tantas marcas de metal Nós vamos ter finales Nós vamos ter 9 e 11 Ou 8 Eu vou comer aqui O que é isso? Eu vou comer aqui Ai, cara, desculpe Beleza Ai, cara O que é isso? O que é isso? . . . . . . . eu não vou fazer isso não vai ter que ir embora não vai ter que ir embora oh 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 A gente vai mais de like. O que você está ganhando? Por que eu estou ganhando? Sim, você está indo agora Sim, você está indo agora O que é isso? Ok, faça Próximo dia Próximo dia, você está free Mas agora não tem a tournament Agora Agora eu tenho a tournament o que eles estão jogando agora? o que eles estão jogando agora? to a germine back Well, thanks to the stream, bro 100 ping? EXOSPEL well, quem é? você? sem trading pois a game está terminando bem, it is Open League Sim, mas ainda em Middle East, eles sempre jogam um bom jogador Assim, eles vão fazer um jogador de tríade Eles vão fazer um jogador de tríade Ah 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 Got to go Ah Ok, brother Thanks for tuning in Say, tomorrow late night? Ah No problem Thanks for tuning in Bye-bye Man, good luck for your exam Why should we go in? Why should we go in? I don't need a lamb That's 40.... Yo fan guy, welcome to stream bro Make sure you open like Yo 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 How you doing may guy Se você ver, deixa eu te dar um like e te dar um like e te dar um like Ah, deixa eu te dar um like O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse cara está em baixo Ah mano... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ainda não tem tempo O que era um player? OMG O que é isso? O que é isso? Não é preciso fazer isso? Ele disse que eu não preciso Como é que esse skin tem que chegar em top 150? Tem que chegar em top 150 ou 250? O que é isso? Ah, ele é unlootado. Eu não consigo ver. Ah, eu não comei em WhiteHP também Infact, isso não acontece, o que eu quero dizer? O que foi a fight? Hello? Não tem que ir embora Como nós podemos chegar em top 150 Você pode chegar em todo o campo Que chance? Não tem certeza Não tem certeza Tem chance, é a top 150 ou a top 250? Top 250 é só solos Então é a top 250 E já daí, já daí Já daí E aí 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 Ele está jogando 3 SMGs O que você está jogando? Essa pessoa era bom, não era bom? Essa pessoa era bom Ele está indo para mim Ele está jogando todos os matos O que é isso? O que é isso? Esse é o antigo, né? É o antigo É o antigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... ... Ele não está chegando agora, ele não está chegando perto de ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele precisa muito de stack-dermos O que é isso? 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 O que é fluctuante? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Now the bridge is all shit. Oh wait, they fixed it. They can build here. That's good. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Who took it on the height? Tchau, tchau. 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 A luta não vai se despear. A luta não vai se derrubar. A luta não vai se derrubar. Ele vai ter ainda o loot. Estão mellados todos. Estão mellados com tudo. Mas o que eles deixam do loot? A Mithick, MMK... Gold SMG... Eles tem dois Gold SMG. Como é isso? Como é que é que é? O que é que é que é isso? Se você for like, então se share Se você for me, os 300 subs Com certeza que eu quero ver com a missão Eu estou agora na minha exames Então eu vou ver Se eu jogar, se eu jogar Se eu jogar Se eu jogar O que é isso? O que é isso? Não tinha visto Não, não Eu não tinha que ir para dentro Eu estou ligando para abrir para você E eu estou vendo para você Prapand Música Música E aí Música So canal e o Sathnam Sathnam Download NTF E você tem umimaan de Renan So ironic Música 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 Eu tenho um mapa de 1v1, vou ver, você não é? Exit lag, crack, é melhor Exit lag, crack, é melhor Eu estou fazendo isso com a primeira game, vocês estão no chat Eles deram alguns deles, deram alguns deles, deram alguns deles, deram alguns deles E deram alguns deles, deram alguns deles E o que eles deram eles? Eu deixei a free win E agora me gostei Eu tenho que fazer uma grabação aka 1v1 mapa Alan esqueira, espera um exemplo? Era um outro mapa Eu senti que deixei um mapa para 60 ways Se ter filmado de 1v1 mapa Não se porque贓 necessary Eu tenho um mapa de 1v1 mapa eu vou fazer um é mesmo que eu vim eu vou ir ao hostel de novo por si? oi eu vou ir lá eu vou ir lá eu vou ir lá eu vou ir embora eu vou ir embora eu vou ir lá eu vou ir lá E aí 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 Nol Sexte Nol Sexte Nol Não Não Quija Mentre Deve Você precisa de batu, vocês precisam de skin Não tem ninguém aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar o parals Eu acho que todos esses jogadores que vão fazer walled camp porque eles precisam de caer dentro também O que é que eles precisam fazer a fighting? Eu acho que eles precisam fazer walled camp Os jogadores Oh nevermind O que é que está indo agora? Por que estávamos com tanta delay? O que é que é que está em barra? Onde está ele? Onde está ele? O que é isso? É isso mesmo Oh não, não se descanse com a idense E ele vai embora O que é isso? O que é isso? o que ele está indo agora, agora o que é, hello ele tem que restartar não, 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 não não, 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 não Está no game mode ou unvalde? Ok, está falando sobre o game mode O que eu estou fazendo? Vou usar um pouco de ram Vou jogar estou colocando oh my god, holy shit alguma coisa que está construindo? a ram está instalado, não se colocou não pode colocar a wall ram, não se colocou a floor também não está construindo a bossa game está construindo alguma coisa Eu vou fazer isso Osidama, welcome to stream bro, make sure to drop a like Ok Ele já matou alguma coisa, ele já matou alguma coisa Eu falo, eu falo, eu vou fazer isso O que é isso? 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 Eu estou falando que você está me chamando, quem é que você está? A CIDADE NO BRASIL 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 Tinko Gia Tinko Gia Top 250 100 points 100 points How many people are playing? The case is happening I think it's happening I think it's happening How many people are playing? The case is happening Oh boy Solo cash is playing with me Look at that Oh my god Look at that Tiktoker Wow new style Let's go brother Let's go Where do I go? I think I can find a friend If I I'm going to go I'm going to go I'm going to go Look at that Let's go Let's go Come on 2 times I'm going to go Do you have a skin? You've got many cosmetics I am going to take a look at this deadman Is it a drop? I am going to take a look at that side Ah, baby Ah, dude Ah, que 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 ele vai dar de novo? Ele vai dar de novo Ah, que que ele vai dar de novo? Onde está ele morando? Ele está ficando com o poder Por que eles estão indo a dar de novo? O que vai dar de novo? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Olha só E aí O que é o que é? 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 O O que é? O que é? O que é? Abre Ah não... A Bacuas de Middle East Vamos lá. Oh, what are you playing? Is he even a real player? Oh, I don't have mads. Oh, I didn't have mads. The Pit. In the game, I'm not afraid of him. Oh, I don't have mads. Oh, really? Hey, how do you play this game? How do you play the game like that? Riki is a life-dependent game. Oh, he killed him. He might be playing a string snipe. o que eu estou fazendo eu vou me reportar ok eu estou com tingo não eu vou me fazer uma vez eu vou me fazer uma vez eu vou me reportar eu vou me reportar está preocupado eu gostaria de jogar alguém Evidu porque você está usando? eu estou fazendo Old Brown O que é? Por que você está fazendo? Agora eu não vou fazer alguma coisa, o que eu faço? Ah, ah, oh, 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 oh. Ok, vamos ver, escolher a game and volta, deixa Tudo bem como Anduels O que é que vai fazer? Era uma coisa que eu ia fazer O que é que foi? O que foi que foi? O que foi que foi? O que foi? É um... O que foi? O que foi? Bro, I didn't tell anything like what.. When did I say to you? What did I say to you? Why are so many people coming? Man, ele está caindo atrás Oh, I don't know where I say to you I don't know where to go I don't know where to go Oh brother.. Do you have so many people to fight or are you shooting? I don't know where to go Get shit on.. My car is blowing my car Dude.. What a shit player.. Come on.. Let's fight or come on.. Wow brother.. Nice brother.. Nice.. Let's see how much HP is and who is pushing What is that guy? He's got a 3-0 Hey 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 Look inside.. Hey boy.. How much HP will be from it? You can't kill someone in life.. Wh** O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que é isso? O 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 que é isso? Não sei. Há muitos jogadores. Há muitos jogadores também. Há muitos jogadores. Não tem um jogador. Há muitos jogadores. Há muitos jogadores. Há muitos jogadores. O que é isso? 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 Muito obrigado a fight para frente. O que é isso? O que é isso? o que ele disse? não veio com ela o que ele disse? o que ele disse que ele disse? ele disse que ele tinha uma anonyma mode de um jogo ele disse que ele disse que ele disse o que ele disse? o que é que é a purple striker? oh nice oh bad 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 oh oh bad oh bad oh bad yo bro hello hello how are you doing my friend your crazy stream is welcome to stream but this cup is a cash cup it's a normal skin cup do you use gpu hardware exploration? yes i do i mean i don't show option in pc i can't show you but yes it's on by default what is this guy doing in the third zone i have 49 in 3 games? oh nice pro players min chat is so pro what are you doing? come oh i thought you were king me oh that side is going to fight good luck bro we are playing as well yeah good luck bro you should get all indians skin all indians they are fighting oh my god i hit him oh my god i hit him oh my god oh my god hey heal man he is jumping on me with that descent is such a heal my lambo is falling inside but oh my god ... ... ... ... ... ... ... O que é isso mesmo? Onde está esse personagem? Ele foi sobre... Oh! Nice! Dele é? Sim, dele é! Não sei se isso, eu quero dizer que depois de todas as updates, dele é muito bom Por que alguém não me engano, eu não me engano Eu estou quieto, eu não me engano, eu não tenho lábos, eu tenho dois Eu tenho um desfaz E aí 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 Não se esqueça Eu estou falando e você me está me amando E aí Tem um tempo que vem aqui E aí E aí E aí E aí E aí Especs Especs Eu fiz isso Fude eu me causar Eu meihat que eu saí Não Ah mano äh Por que eu volto meu carro? Você vai te dar? Ah! Por que eu coro? tudo por dentro ele vai estar stagged não vai ter muito slit não vai ter solos gastos eu estou aqui para a fã o que é o GAMERSON? é uma grafica card de radon? O que eu vou fazer a map? Ah... Radeon de grafic cartas Ele também tem settings de Radeon Como Radeon de Radeon Radeon de Radeon é muito bom You can save to overclock Ah... 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 I thought it was game by 4 meses Ah... Voltar东... And agora não sei... Isso... Está todo pra況 Porque o Gépoque Está muito hypn�ica when eu falo diminuição Testeassa Em compras e no sympathizar Não sei mesmo Não sei nem e, porque Um... Depois niece Depois deτίißt ISSA AS você tem um jogo você está recebendo uma FPS então a ver com isso que significa que você tem que fazer com um fps você é um Minecraft guy esse é um arquiteto não eu não quero fazer isso É por isso Eu faço isso, mas eu faço isso Eu não gosto de fazer isso em tornammentos Quem vai fazer isso? Eu quero jogar todos os open players Como é isso? Você vai receber a skin de 100 pontos, né? A top 250 é Ok, não é isso, não é isso, não é isso Não é isso, não é isso Se você for 1 minha, não é isso Muito bom, a aim trainer Sim, a aimlapse é tudo bem A aimlapse, a covax, tudo bem Se você for a aimlapse, você for a aimlapse, você for a aimlapse, mas se você for a aimlapse, eu não vou fazer a aimlapse Eu acho que... Se você quiser um jogo de ser um jogo de ser gêmea Mas também uma vez mais um jogo Entendido? Então você pode usar um jogo para jogar Encontrar um jogo, como você quer fazer? Eu vou jogar um jogo e quito Eu vi em 1 jogo, e alguns times O que é isso? O que é isso? O que é o Open League? Você está vendo esse personagem? Fn6 é o Champion Você não vai me matar em água Ou P will kill me nair Você tem o Ranger ou ele irá me matar em água? Você está vendo o delay? O queu problema? Por que essa game de cada um update?? So grande... Zero Wingers não acontece para o xD O queu problema? Ai.. tem shield também O que é que é que está dando? Oh.. é isso aí.. é isso aí.. é isso aí.. Ah 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 Eu sei que é muito mais Eu estou com medo de ir embora Sim, sim, você precisa ir embora Você não sabe se você não está fazendo isso? Você não sabe se você não está fazendo isso? Olha aqui, você está fazendo isso Eu estou fazendo a shot gun 10 anos Eu vou fazer 4 jogos Agora você precisa de jogar muito bem Eu preciso de uma boa parte Eu só vou fazer um tempo Eu vou fazer uma boa parte Eu vou fazer um momento Não, não tem nada Eu estou fazendo um momento Eu vou fazer um momento Eu vou fazer um momento Eu não me lembro de você Eu vou dar um momento 160 pink. Não, não significa pink com delay. Eu já estava vendo 40 pinks, mas o delay já estava chegando. Oh, não é isso mesmo. Um minuto. Vamos lá. 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 E agora eu não me установia em uma nova jornada. Tem um novo temporada, até 10 anos. Que tal? Se eu dizer, então é tão bom quando temos mais um novo jogo ainda não fica melhor. E assim, o que eu estou achando. Ele está olhando então, já tá com a surf page. Não estou falando com a building? Eu estou me fazendo isso. Assala. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o Inventilger. Ai, cara. Cringe. O que é isso? Ele vai virar Ele vai virar Sim sim sim, ele vai virar Holy shiit, o que você está trabalhando aqui? Colateralmente? Oh cara, isso é muito in-game, veja que eu não me engano, eu não me engano, porque o SPS está voando O que eu acho que era o meu game? Eu estava vivendo ainda Oh cara... O que você fez o que eu acho? O que você fez? Eu não sei... Essa pessoa jogando com a mobile data Ele se fez ver. 90, 95 points 95 points, I think, will go Around 95 points Surfish, Bikar skin, cringe player Aham, spray Aham, spray Now what I'm spraying I'm gonna spray it I don't care, I don't have any situation Where are you fighting? I don't care He's sitting in ADS and he's sitting there, look at the fringe How much ADS to kill him? I mean, how much cringe? Don't do it Look, he's coming in a delay, I mean it's an update It's an update It's an update It's an update Hey dude, I have to ram down too Let me leave No dude, it's a wrong ram position What did he kill? It's fun It's an update The most hardest game is Rocket League Most hardest game is Rocket League Maybe I don't want to play much, I mean I don't want to play Rocket League I'm going to try all these games after 12th After 12th, I'm going to try all these games After 12th I'm going to try Valorant, I'm going to try Apex Rocket League I've seen the SFG How are you going to play it? How did you know it? I'm going to try to play it I'm going to try all these games How did you know it? A propósito que você consegue fazer um ouro Você pode ir pra você A propósito que você consegue fazer um bom FPS 很多 coisas assim Eles falam pra ele Eles dizem que eu Eu vou falar Os seus nomes Meu nome do gaming o nome dele é india india google stadia mas não em india india company olha minha ping o que é? Trash game ele a a a a a e a a a Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Kinchor? Oh, mano, ele vai fazer a face-true. Non cair um de 1 Como que é isso? E essas pessoas não estão a passar, estão aqui um controller player Não estão a passar nem um shot, não estão a passar É claro, o que é isso? 11, quando ele é só passada 11 é assim para a class do 11 é só passada Ok, então eu tenho que fazer em 10 e 12 11 e 9 o resultado não tem Não tem alas de pelo Cloudflare Worms? Não, eu não tenho lá atrás até hoje Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixe-me fazer isso em seu wall? Cringe... Reset meu wall... O que é isso? 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 não vai vamos lá eu não sabia eu não sabia eu não sabia Lofi ou original eu estou chorando eu estou chorando eu não estou a copywriter eu estou a copywriter eu estou a copywriter eu estou a copywriter ai 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 ele é um grande youtuber, onde você está comparando com ele? não se preocupe, eu vou fazer o meu canal 3 copyrights, ok Ok, qual é o seu conteúdo usado, se você derrubar a direção? O que é que vai lá? Não há nenhum drop-spot? Vamos lá, vamos lá Não há nenhum drop-spot, ok Oh... ...sab lugares acontece... ...is que o que você vai fazer isso... ...vá... 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 Vamos lá. 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 50 de metal O que é? O que é? O que é? Era uma pessoa que estava fazendo? O que estava fazendo? Não era uma pessoa que estava fazendo 50 de metal Quando está a camada? Não está fazendo isso The worst thing is if someone is using gyro and they are good with it Yes, true Now, let's see, until next season, all controller players will master gyro Oh, Raja is welcome to stream! Make sure to drop a like Guys, do not like that, make sure to drop a like Or just say, sub, sub, share LOL, Heavy is bad? Yes I won't call it bad, but yes, it's a little bit of a weapon It's like hard to use You cut your emoji, Kashmila These people in 2012's whatsapp jokes, but how do they laugh? Yes, true Oh, YouTube Shorts, Instagram, oh, Instagram and all of them have made tiktok First, there was good reels, then tiktok banned, then these are all the good ones Oh This guy is W He's hid in the bush I spray it Oh 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 Ah, eu acho que eu acho que eu vou tirar o X Oi! E aí Griefer, filho Eu vou dar um pouco pra ir para ele E o que eu vou fazer O que é um Crenge Player? Você está voando uma carinha Você está fazendo o título do stream de Salman Eu digo que se alguém chega a Shairi, então diga ele também Ele está ficando com a stream, ele está ficando com a Kawali Kawali, ele quer dizer o Shairi ... Quem está aqui no quad crasher? Oh... Oh...I will run my woodcon... Ok...I'm going to go on my zone... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, one HP R. please die Yes ... ... Ah! Oh man how does 200 hp do you do? Oh man 1 hp please don't die Oh my God, how am I choking this bad way? What the f**k? Dude, I was trying to warm up Without parachute If you are so shocked, you can Yes, yes, yes Oh my God What the f**k? What the f**k? Now 80 is running Top 50 is running 82 is running How many people? In three games? Oh my God What are you playing? It's so consistent My heart cannot handle this It's so consistent Why? It's one hour I play three I'm playing I'm playing Almost Wisp but okay Yes, I haven't done warm up That's why I'm playing Is it getting skin? Ah, I'll get top 250 Let's see if we are coming Or not I'm playing three games What will I get? Let's see if I can see Where is the skin? I see it I saved you How many times 25 x 3, como é isso? 25 minutos? 50 minutos? 1 hora Ok Eu vou jogar em 3, eu posso jogar em 3 Agora, por que eu recebo? A savage reply The feel when you solve math problem on board and go back to sea Não, não It's like When the teacher calls you to solve the problem But you have already done it in your tuition Like that And then you go into swag mode and then you solve it Because you already know Wow Amir saath hua e aan goi Huru huru dabbang 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 Huru huru dabbang dabbang Saman Bhoi with chashma In police uniform costume Oh ho 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 E aí Ah, cara, eu aprendi com a física Eu não aprendi nada também Eu preciso aprender amanhã Eu vou ver Eu não me entendo nada SSR Guest O que é? É só uma música rapada na FN ou na exam Eu não consigo ver, eu não consigo ver Eu consigo ver, eu consigo ver Esse freestyler rap é o que 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 é Eu não consigo ver Ah, 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 ah We never watch a movie completely cause we blink Ah, maybe, true But if there is a person who doesn't blink, then Like, it's like people, you know, not blink I just don't care plus ratio Wow Chat in ratio, you guys Exam time, all are made by the Ullu That's why I get all of them Babaji's cut That's right, that's right canta ali não eu Eu sei que um limite até a segunda fase, depois eu falo que aulas não acontecem, mas eu deixo só, depois eu não falo porque eu sei que um limite chegou, depois se você aprender, você terá que iria que não iria a pensar Ah, você tem que encontrar, vamos lá Sim, eu não posso ter 2 minutos depois de 2 minutos Não, não é 2 minutos Mas... Você está vendo o tiktoker? Esse é o tiktoker Esse é o tiktokers chat Eu quero dizer que a pessoa é cringe em real e em fortnite O que eu quero dizer? É que eu quero dizer que os dois aumentos Ae é que eu quero ver a optimization Olha ali, eu quero ver Ae é que eu quero dizer que a pessoa é mais rápida Ae é que a gente quer dizer que a pessoa é mais rápida O que você pode fazer a máquina? É que isso é importante Que vocês podem fazer Como você pode dar uma coisa Como você pode dar uma coisa você tem que fazer tudo o que você tem que fazer mais um limite para que o que o fps vai porque o seu hardware não apoia se lembra de cada youtuber e e e e e e Thara e joguinder e e e e e e e o jute vai embora seu chefe peat até o dia E aí E aí E aí E aí Ah E aí E aí A E aí E aí E aí E aí ... ... Oh oh. O que certo senhor? Oh ovo. dying tira? Run. Bon agora ovo aqui com uma voz Max girl? E aí Mano, chat, não tem a visual Não tem a visual, não tem a visual Eu vou dar visual effects off I'll play on my stereo headphones He's 1 HP Oh, let's go The backfire, brother Mano, how did he die to fall down? He shot me through Mano, man He shot me through Mano Mano Mano, 2 games, 56 min Mano, chill What do I do? Zon, play We're in the kingdom, so we're in the kingdom We're in the kingdom Mano, what are you doing? How many advantage of their zero ping? How many advantage of them? Full on advantage In English No, 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 no English The subject is like When you learn Don't learn Just tell you The story That's how you will The number That's how I got To convince your parents To buy your v-bucks Eu comprei uma vez por isso, mas eu não consigo fazer isso Você pode convincar para uma vez O que está fazendo? Você está vendo o Heel of Strat Ele está fazendo o Heel of Strat Oh 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 oh, você vê o que o Heel of Strat Ele está em um lugar e está sentado, ele está indo para a zona Ele foi, ele foi Ele foi Ele foi Não sei o que está fazendo com a vida In science, your grammar never matters Sim, não parece grammar no science Se você também escreveu o nome do cientista também, então você vai encontrar o nome do nome Em inglês, tem que fazer um gramado em inglês Ah mano, onde é que vem? o cara no não está perdendo o cara o cara o cara com essa que já tinha perdendo Ele não sabe que ele isiando vindo vindo eu não me desculpe de uma vez o que é isso? em india, isso não importa não é isso mesmo Agora, se você quer ler o mantra... ...cute o mantra... ...e, o mantra vai ser... ...cute o grande... ...e, sim... ...I não tinha aprendido muito tempo... ...I não tinha aprendido muito tempo... ...o que isso é automaticamente? Oh, oh...try hard... ...cute... ...try hard... Do not try a first time no time no time para atrás O comptroller também mano kbm de leite Na ver 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 os mechanics pbm de leite oi 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 é um game player Obrigado. Obrigado. O que é? O que é? E o que é? PEPPER? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é minha história? Deixa eu ver o que eu vou jogar O que é que eu vou jogar? Eu vou jogar A skin shot vai ser 100 points 100 points o 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 i o 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 a o o Eu vim para o vídeo em 78. Em 80, mano. Obrigado. E aí, eu não me welcome no stream, bro. Can I play with you, Agas, please? Oh, eu não me play com todos. Eu vou fazer dois rounds. Eu vou ganhar dois rounds. Vamos lá. 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 oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A BAY A E CRUD SELL O que é isso? Olha como ele cliftando Eu quero jogar in-game Não, 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 não. Wow, wow, horrible. E aí Man, how does he have the wall? Man, man, how does that guy have the wall? The one you are wearing but customized I mean? The one which I'm wearing but customized What happened? I don't know what to do Is he going to have a scan? There is no one No one is going to do that I should do it at the last game He is here There is no one There is no one You can have the scan to do it A scan to do it ele vai embora não então ele viu a resete onde é esse fnvr? eu não sei ele disse que ele era muito diferente mas mudanças de color e stripes ok agora ele está falando de outra color agora ele está falando de outra color qual é? Eu não sei o que é, eu não sei o que é Que? Esse é o que? Ah, a full skin should be blue And yeah, the same skin Roco, 8 second guys Ah Jacket Jacket This one A A A A Cringe 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 No on I have a candy Cringe Oh, that's ok Aham, it has that style. Yep, everyone is wearing that only. Estes dois bons quentes. Não sei se, eu coloco a Discord. Vamos ver. Aham, ok, nice. Ok, chame 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 Chame! Ok Ok You have exam or something bro? Ha, it's going on right now It's going on? Yup Finals? Not final, three boards Why are you flying? Like, I'm getting pink spikes today, you know what? Like, five seconds it will go to 90 pink Even you're like, I'm getting pretty to die Now I'm inside Oh, we've got killed each other, nice Oh, we've got killed each other Riches, they have to take every wall He let it run out Hundred marks Ah, five marks Just down You killed him in the zone, didn't you? You killed him in the zone You killed him in the zone Yeah, right We both killed each other like Oh, oh, oh Look again it went too Like, so hard This is my son You killed him This is my son You killed me My squad won't kill you I killed him I killed him The BG He killed him And his way Is killed him 3 3 3 4 4 4 4 4 Oh O que ele está fazendo? Ah, ele pegou tudo, ele pegou tudo Ele está no item, 120 minutos Ah, ah, nice E aí ele é parado caindo oi oi 3 vaisse This one come by me Get out, get out of this game Hmmmm Get in Bleh Shaggy Shaggy Piece of turn Shaggy 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 So Não, não, eu vou te dar um pouco. Não, eu vou te dar um pouco. Ele está ficando bem. Ele está ficando um pouco. Eu vou te dar um pouco. Ok, eles estão ficando um pouco. Eles não estão tão bem, eles estão tão bem. Eles estão jogando em zona de war, então eles estão jogando no auto. Mas não sei se todo mundo que eu sei. Não sei se tudo que acontece. Tiktok não sei se. Eu 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 não sei se. Oh, what? Oh, I am dead I wanted to go up Oh Oh We don't have matcha You can break him There's single floor Yep so lucky Let's check one Ele está indo para você, eu acho. Ele está indo para você. O que é isso? . . eu não posso oi 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 o 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 em quando? um 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 Eu vou pegar essa mangue ainda, mano. Oi? Já, eu vou pegar. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é? Não, eu acho que vem. Mas, mano, agora, para eles, é um ano 11, certo? Aham. Não, 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 não. Não, 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 não. In 5 dias... Não há tournament, né? Até o próximo mês. Ah... Are you ending stream? Não, eu vou... Se... 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 We are DMing everyone... Let's see! If you don't get anyone then I am streaming. Let's see! Um... Ahやだ... Tu... RBG, RG, B3, R3, now we get a call... JG's... Zip... We are allowed to play with zero fingers! tudo isso eu gosto de fazer isso mas nós temos que estar como isso para o ARENA eu tenho думаю muito para atrever para atrever Campo vamos lá vamos fazer isso vp real eu vim vamos lá eu tenho e eu tenho eu tenho esse r3gp e eu tenho um arraguer eu tenho com o 3gp eu me pego ele me pego ou eu ou eu eu me pego ou eu me pego de estar no pub ou para ir vai pra ir todo ai Na hora, eles vão começar a 1-1-1-1 Isso também é só no solo-zone war. Eu play solo-duo-zone war, isso também é muito bom. O GODS come no jogo. O GODS come no jogo. Eu não posso jogar no jogo. O GODS come no jogo. Eles vão apenas jogar no jogo. É... Eu fai a dia, 5 minutos. Eu tenho que esperar. Eles vão chegar no jogo no jogo. Eles vão chegar no jogo no jogo. Não é, então. A R3 vai para o jogo. A R3 vai para o jogo. Um... 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 O que? Requestra, você invita me? Yep That guy, I think, yes Friend only or what? Tell him to You can't join Wait, Raul It's going only request to join What? I'm requesting to join I think, Raul If that guy, I'll put only friends on your road Where do you join then Invite him? Tell him that Invite him Wait, fu, bro Iron Man He will be the worst player ever He will be the worst player ever, bro No, no, no I'll try to survive half one I swear you'll play good Yeah Half one is shit It's like, bro You have to land tented to get 20 kills If you don't land tented We will never get Yeah, cause First moving to it Like 20 25 people will be left Yeah, 25 people If you don't land a trap, bro You know, we have to land straight on Yeah, true Like, bro Like, bro Mr. Savage is like the best player, bro Solo, bro Yep, solo Yeah, I watch him only That guy is like God tier, bro Real or Zonbar? Anything real That guy is like God, bro Really? No, Zonbar I try to do Things he does Like But it's no point only If next season Pump won't be there Who the hell started, bhai? Idiots They returned to a bot They returned to a bot Make the map bug and they returned to a bot Nah, they want to play real They are scared to play Zonbar Look at this cringe idiot I should vomit on that guy as well This guy is a Facebook guy I can't change NotICE NotICE Then why the hell they Return to a bot O que é isso? Oh nice, 200-0 com SMG E ele tem 81 damage Ele tem 1 HP, ele tem 1, ele tem 1, ele tem 1, ele tem 1, ele tem 2, ele tem 2, ele tem 1 Ele tem 1, 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 ele tem 1 This game is so much ping-dependent That's what I don't like This game is so much ping-dependent We think they can edit faster Because they're better It's all because of ping Look at him bro Noobs Complete AIs I told you by seeing his skin only I knew this guy's complete AI He left I'll add someone else You know bro Look at your place and just play Look at where is your position If I place ramp If I place ramp Will I be on it Yeah Just see all that You know bro Try to play that realistic Like you know realistic You play that PvP Yeah No like 50% will be good players Like when you are playing They will keep on joining Yeah Wait this guy is not joining Yeah this guy is not joining Like Like look what you are positioning Like easy one Like look what you are positioning Like easy one You can't place You can't place because you are dog shit Musa fnpr This guy bro This guy shit on Rehan He shit on Rehan Last game bro In today's cup Yeah in today's cup bro Hey this guy Yeah this guy Yeah this guy is like Yeah that Musa fnpr Yeah that Musa fnpr bro Ah yup he has no skin And he is wearing that Stimony Ah PS4 bro PS4 bro PS4 bro Like this PS4 kids are only griever PS5 That other guy is on PC Yup full rb name Arabian, Chinese Arabian, Chinese Arabian, Chinese Chinese Korean Bro I want to flex now I will change it He just jumped into his box with the SM What can you do bro You can't do anything You have to die Bro In tournament though In tournament though Like I was getting so much delay bro So I don't know Like Don't know How much delay I was getting Why are you getting delay It's like Update only Every update Feels like Why did this guy Musa can't do He left Why did he leave He's not wearing the other version Why The new version Why isn't he wearing Does he have to die He has to be He got the there He was trying to protect Where is he He has to be He got the next one In a row That is I'm going to run One and two Roby He joined Então você já joga mais? Sim, você joga mais de 2 horas e ele vai jogar. E se você joga mais de 2 horas, ele vai jogar em outras mangas. Se você joga mais de 2 horas, ele vai jogar dano pra colocar a panha. Ele vai jogar um descanso com a cooler fan. Ei, fã... 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 Fã, fã... 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 Sim, 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 sim É isso aí, sim Sim Sim, ele vore bright bombeira e comeu, sim Typical console skin Cringe, hein, hein Just talk shit, talk shit Isso aí não Não, vamos ver isso aí If they are changing Change, change, change Ei Ei Vector, Vector, Vector Não, não Ah, então, vamos lá KNG, KNG Hello, meu amigo Come back to him Let's play, let's play KNG You changed it Select class and change Não, 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 não. E aí, ele está tão preocupado, ele está caindo no você, bro. Eles são tão loucura, bro. Eles estão dependendo do seu aim. Ele vai me so hard Die??? Yep, ele está morto Ele vai sair de pés em 2 segundos O que? O que? Ele vai sair de pés Ele vai sair de pés Não, ele tinha 0 e 1 e 2 em Ele sabe que ele está na boca por 1 second e ele sai-jumped e não flopped Ele está ficando 50-50 Peraíso que, comendo, tem todo Braindead control Peraíso que você tem um combo de PC Peraíso que você não gosta Eles playam assim que não importa nada O que é isso? O que é que ele derrubar agora? Ei, isso é cringe O que é que ele derrubar? o que foi? a culpa não 24 00 você está jantando você está jogando eu não gostei de dizer , como assim o que você está jogando ele está batendo eu estou trabalhando eu estou usando a temporada 5 5 combo in drift season Like they take 50-50 only Androlar players are like this They will always drift Braindead That's why his name is Musa can't place Cause he is braindead You look at him You look at him You look at him That's why his name is Musa can't place Yeah you can't place cause youtube We are just braindead Which license is expired? You are just braindead Which license is expired? Your license is expired What? Braindead I'm just braindead I'm just braindead I'm just braindead Não, cara! After every update, something happens to my game What is this lost player doing? He went to Steam Advice Who is that, I have some damage I have some damage Item 18 Void, I have some damage I don't want to die I have some damage I have some damage I have some damage You can kill him Yeah Pep, look I am lagging on your school Pep you are lagging Both are 1 4 of the legit one Oh nice That's great, go no break ele estava assim em um O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que chance ele ganhou? Ele ganhou o wall Ele ganhou o chance Tudo bem Zero click Played 7m We have delay bro Yeah we have delay Their ps5 works better than our gaming pc's Bro how is he not dead There is a air fish Nothing is reloaded Let me reload What the hell Wait 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 So scuffed Broly There is great war There is great war The penis is in any nature Nice This is 3 with Simba Simba great war That guy The penis can use Yeah controller Simba His smg was stuck on me Oh Don't do like that His smg Clip got stuck on me You know aim assist This guy is full This guy is full Like that only Yeah man He just jumps and rests his aim assist Does the work Does the work They both are coming on here 50 I might kill you Let me kill you If you kill you Can you kill me I'll kill you No I don't kill you I am going to kill you I am going to kill you I am going to kill you That's what the hell Suítyá Suítyá Just jump in He's jumping in bro Braindead bro. Is not even thinking once without jumping in Braindead bro. Is never thinking once without jumping in The brain completely will never blow a thing You just don't want to be inside his box brother. Is inside your box Like if they don't have aim houses bro Metinistra é o freio da região se o aim assiste é removido do controle E a drop Eu vou te dar um pouco Você vai stream até sempre Eu vou te dar um pouco Even if they run and come behind us Yes, they won't What happened bro? Your PS5 didn't connect Bullying someone in the skin He was like cranking his infinite 90s I broke one ramp and my guy was lost Don't know how to connect Gamers said Arush Okay, okay, okay Oh That aura is run Oh my god, how did I dodge that? Oh Ah yup he dinks bro He dinks He dinks Of course like one bullet he spread me bro And he dinked me 49 dink nice Hey dog shit If thumbs don't come back next season I won't grind at all I will never grind It's not fun at all I won't grind this game Ah he gets every fucking wall in the world Shit That guy at him 110 Yep just jump in They will play they will start spamming cones everywhere Everywhere Every single place they'll place cones Bro like when there's nothing wrong but Spence then bro Okay I'm gonna do my life Actually sweat bro Okay now he's gonna actually sweat Come, come come, come 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 Come, come 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 Come, come come Come, come Let's see your sweat I do all to help I do all to help I do all to help What? I am... This guy's just gonna burn Não, 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 não. Não é? Não é? Não é? Oh cara... Oh cara... O cara... o que é isso? O que é isso? .- .- .- .- .- .- Eu vou dar uma espécie de um Ele não deu um Não, ele não deu um Um, ele deu um Por que ele está spamming? Holy sh** Oh no! Ele não deu um Ele não deu um Eu vou dar uma espécie O que é isso? O que é isso? Não deixe ele, não deixe ele, não deixe ele. Não deixe ele, não deixe ele. Não deixe ele. Tem 8 mils, 8 mils. 2 mils, 4 mils. 1 mils, 5 mils! Não deixe ele. Não, 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 não. Não deixe ele. 1 mils de naio. 1 mils de naio. Mas você não faz mais energia do que VIP? Não, não. Não, não, não. Não. Ele não está chegando Ele não está chegando Ele é o primeiro player Como ele está indo Eu caí Ele está indo 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 Oh my god Look at those retakes Smart building What are we doing? Ele está indo Ele está indo Ele está indo Ele está indo Ele não está parada Ele tem dois matar O que é isso? A nightcars tem uma ideia One is coming behind here That aura is coming behind here Not aura We have to stay 10 dias That guy does like red detects The dark one It's coming up now One is I think ultimate low Yeah one is ultimate low Should I go down? I'll go down I'm getting close I'm getting close Can you come down? This guy will try to kill him Who is it? I'm laughing at him I'm laughing at him Let's go, I'm going to sleep Okay Just crime If they are pranking Now there is also crime Of course This guy is not gonna attack He's trying to kill him I can't do this My shot can't hit that Ah.. We're gonna have a phone 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 E aí, Trash, come again, come again, Trash E aí, how does he place those stones? E aí, Trash, E aí, Trash E aí, Trash, E aí, Trash, you want Trash, bro? E aí, Trash, you're Trash E aí, Trash, bro, you're Trash, dogshit, E aí, Santa, pack up, you're this lucky, you know? E aí, Trash, you're fucking Trash E aí, you're so shit, bro, come again, come again, let's play, come You're so scared, run away, run away like a dog Leave is fine Okay, bye-bye, bye-bye Yeah, bye-bye, let's do it, bye-bye Agora vou ficar um pouco com esse cloninho Eu vou ficar com um praia Eu vou ficar com um praia Tentando-se Disconnect Discord, bro Não, 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 não Eu não vou não stream... Eu não vou não stream... Ok, chat Eu não vou não stream, então por que não está me dando, por que não me dando e só me dando a like e... Se eu não irei agora... Então, eu vou te dar um like, você vai te dar um like. Então, se você me lembra, se você me lembra, se você me lembra, compartilha, e eu vou te dar um like. E eu te vejo vocês amanhã. Bye!